Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento no Amazon Prime e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série The Boys ganhar uma quarta temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois mesmo a terceira temporada da série, estando ainda pela metade, muita gente que curte ela já quer saber se ela ganhará ou não o quarto ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre essa série maravilhosa e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte a série, pois a quarta temporada de The Boys está confirmadíssima. Inclusive o Amazon Prime confirmou esse quarto ano da série no dia que o quarto episódio da terceira temporada foi lançado. E por esse anúncio tão antecipado, eu acredito que essa quarta temporada da série deve estar chegando aqui no Brasil entre fevereiro e junho do ano que vem. E vale lembrar que essa terceira temporada que ainda está sendo exibida terá oito episódios e o último episódio da temporada vai ao ar no dia 8 de julho. Então é isso, a quarta temporada de The Boys está confirmadíssima e deve chegar aqui no Brasil no primeiro semestre do ano que vem. E você, o que está achando dessa terceira temporada de The Boys? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o Robinho e que é o Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!